Tem alguém que esteve aqui pra mim todo esse tempo, que não me viu menos, que não achou que eu fosse insuficiente, que não me julgou. Esse alguém tá comigo até hoje, tá casado comigo. Jesus é meu marido. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixe seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. A cantora gospel Isadora Pompeu, mais uma vez falou sobre sua separação. A cantora gospel casou-se com o Thiago Maia jogador do flamenco no início de 2021, mas esse casamento durou apenas menos de dois meses. Depois, Pompeu participou do podcast Positively no YouTube apresentado por Karina Bach e revelou mais detalhes sobre o fim de seu casamento. A cantora gospel, que nunca havia mencionado esse assunto, resolveu falar quando questionada por Karina. Isadora também enfatizou que a decisão de se separar não partiu dela, mas sim de Thiago. Confira no vídeo agora. Você se sente decepcionada, assim, a questão do seu casamento? Algo que... ou você hoje tem um entendimento que talvez você tenha avançado um sinal que você poderia ter esperado, agindo diferente. Como você encara hoje? Você tendo entendimento, você falou sobre ser mãe, eu acho que você tem vontade. Muito, meu sonho. Porque às vezes a gente, né, se decepciona, você encarou como uma decepção, assim, ou algo que você deixou a desejar, que você poderia ter feito diferente. Eu falo isso muito com as minhas amigas, assim, eu nunca falei disso, nem no meu Instagram, nem nada, mas vou falar, isso não tem problema algum pra mim responder. É, foi um back pra mim. A Isadora, ser humano, sofre todos os dias, chora quando pode. A Isadora, ela tem momentos, assim, que eu falo, cara, eu fiz tudo, né, eu fiz tudo certo, eu me guardei pra essa pessoa, eu esperei essa pessoa. Eu creio que eu fui a mulher que eu pude ser, o melhor que eu pude ser, o melhor que eu tinha, eu dei. Mas aí vem Deus e fala assim, Isadora, olha pra quem você é hoje, entendeu? E eu vejo isso, assim, como algo que eu precisava passar. Eu não vejo que Deus tenha errado, eu não vejo que eu tenha vivido uma mentira. Deus não brincou com os meus sentimentos, Deus não brincou com a mulher dentro de mim, Deus não brincou com o sentimento do Tiago, Deus não fez nada de errado, nada. Eu casei, e eu me responsabilizei por isso. Eu casei, eu quis casar, é, às vezes eu coloquei Deus nisso, e Deus estava comigo. Deus abençoou a minha escolha, a gente não soube fazer certo, entende? Eu não pedi divórcio no meu casamento, não pediria, dependente da crise que eu estivesse sofrendo, eu acho que eu não pediria. Mas Deus permitiu isso, e eu me sinto feliz de ver que Deus cuidou de mim, e que Deus cuida de mim, todos os dias. Deus cuida muito de mim. Que são cristãs, e que estão lá na luta, às vezes é julgada, então, achando, né? As pessoas acham, poxa, não está fazendo nada, está deixando ir, ou está... É tão fácil, né? Deus direciona tudo. É porque o meu casamento acabou que foi muito rápido. E eu vejo graça nisso, velho. Eu não consigo ver nada além de graça em Deus ter me tirado tão cedo. Deus não ter permitido, assim, desenvolver mais. Porque eu ia sofrer demais. Eu já sofri muito, eu sofro, ainda. Não é um assunto confortável pra mim. E tá tudo bem, cara. Cada um tem a sua luta, cada um tem os seus perrengues, e é isso. Porque eu vi até que você postou, ah, você fica com fã, não sei o que, você falou, eu não sou de ficar. Eu não sou de ficar, eu sou uma mulher. Gente, eu me preservo, eu me importo com isso, isso é importante pra mim, né? Casamento, pra mim, é importante. É... O princípio é importante. Isso não roubou o meu sonho, o diabo quis roubar o meu sonho. Que se falassem, agora você se ferrou, não vai casar de novo. Eu falei, vou sim. Vou casar de novo sim. Vou ter filhos, minha família vai ser perfeita. Se Deus quiser, e Ele quer, eu vou ser muito feliz nessa área. Eu vou porque eu plantei isso. Eu me esforcei pra ser a mulher sábia que é dificular. Eu me esforcei pra ser a mulher dos olhos de Deus, sabe? E eu fui. Nas minhas limitações, do meu jeito, da melhor forma que eu pude ser, eu fui. Mas é o que as pessoas não veem é que, poxa, eu não sou Ele. Eu nunca vou ser. Talvez eu poderia ter aguentado mais. Mas a decisão não foi minha, de não aguentar. Não foi a Isadora que não quis aguentar. Para ser o seu marido, para ser o seu par, o que você se importa quando você pensa nisso? Eu penso no óbvio. Amar a Deus sobre todas as coisas. Um homem que ama a Deus, a palavra vai dizer que ele se sujeita à vontade do Pai. É o homem que trata a mulher como Cristo tratou a igreja. Cristo, o mais louco, o mais bonito, é que a gente acha que é dar a vida, né? Que Ele fala, ah, eu morro por você. Eu falo, não estou nem aí. Eu morro pelo meu cachorro. Jesus não fez isso. Jesus não só morreu pela noiva. Jesus tomou a culpa da noiva. Jesus tomou as dificuldades da noiva. Jesus entendeu a noiva, levou a maldição da noiva sobre Ele e consumou isso. Ou seja, o meu marido vai ter que entender meus medos e levar sobre Ele. Vai ter que entender minhas dificuldades e levar sobre Ele. Eu entendia que Ele só precisava morrer por mim. Hoje eu nem quero que Ele morra por mim. Eu quero que Ele entenda quem eu sou. Ele entendendo quem eu sou, Ele vai amar como Cristo me ama. E eu vou me sujeitar a Ele, porque é o meu dever. Eu gosto de submissão. As pessoas acham que não. Hoje eu tive uma pergunta até que fizeram pra gente falar, Isadora é submissa? Porque eu vejo ela muito independente. Ela falou assim, ah, Isadora é submissa. E ela foi submissa no relacionamento dela. E eu vou sempre ser submissa, porque eu entendo a vontade de Deus pra minha vida. Mas a gente não vive por dois. Então a minha parte eu fiz e vou fazer. Mas agora meus olhos estão abertos praquilo que Deus sinaliza. Porque Deus não obriga. Legenda por Sônia Ruberti É claro que todos os pontos... A atração é importante. A gente vive num mundo de vaidade gigantesca. O que mais importa é se ele tem um corpo bonito, se ele é famoso, se ele tem dinheiro, se ele tem isso, se ele tem aquilo. Eu nunca olhei pra isso. Eu também não. Mas eu sempre percebi que caí nisso. Nessa coisa que as pessoas falam que você precisa de um cara assim do seu lado. Você precisa de um homem tal. Você precisa de um cara que seja no mínimo do jeito que você é. Só que eu não entendia certo. Eu entendi pelo lado vaidoso da coisa. Quando a pessoa dizia isso, ela dizia assim, você precisa de um cara que ama Jesus como você ama. Um cara que priorize pessoas como você prioriza. Meu ministério é pastoral toda a vida. Eu apasento pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Você deve ver, eu sou muito comunicativa. Eu gosto de carinho, eu gosto de... Eu precisava de alguém assim. E Deus vai me dar, cara. Deus vai me dar, porque Deus me ama muito. E na verdade ele já tinha pra me dar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está...